bom dia bom dia bom dia vamos começar aqui atrasado um fórum 11h30 11h49 peço desculpas aí acabei perdendo a hora e queria então dizer pra vocês que enquanto a gente não resolver o problema com a o youtube que nos puniu por conta de um vídeo do deputado marquezelli que aliás acabou de entrar em contato a sua assessora joana entrou em contato comigo antes do programa começar eu vou voltar a falar com ela mais tarde é ela alega que o deputado não tem relação com essa punição imposta fórum pelo youtube que não se deveu a a nenhum tipo de comunicado dele nem solicitação para que a gente fosse é bloqueado no hangout enquanto a gente não resolver isso eu acho que a gente vai notificar o youtube agora vou entrar com uma notificação judicial ainda hoje provavelmente tentando resolver isso de forma amigável se a gente não resolver de forma amigável a gente vai judicializar a questão porque não há nada nada naquele vídeo do deputado marquezelli que atente inclusive segundo a própria assessoria dele agora que atente contra a sua honra ou seja passível de punição pessoal que vai chegando vão dando bom dia se dá-lhe um bom dia como você tá ismael bom dia vão chegando vão dando um oi aí hoje só no facebook e depois eu vou subir lá no youtube então para deixar o vídeo esse porventura a gente conversando com a assessoria do deputado marquezelli consegui resolver andré lobão como que você tá meu caro e o rio de janeiro uma que estamos aí sob intervenção militar e e aí se por acaso a gente conversar e de fato não tiver mais nada aí que eu vou retirar aquele vídeo que eu entendia que era o deputado que tinha feito a denúncia será que os caminhoneiros vão continuar com alguma paralisação esta é a pergunta do dia bom dia aqui em joão pessoal alguns postos anda sem diesel diz rodrigo rocha bom dia meu caro rodá como você tá rodá que tá com um livro no forno aí sobre oito anos de governo aécio eu tô aqui com ele na fila de leitura luciana tudo bem bom dia alvadí fernandes osasco bom dia adriano vão vão entrando aí o pessoal vão avisando vão compartilhando vamos sugerindo aí que outras pessoas possam entrando para a gente bater um papo e hoje infelizmente até por conta dos atrasos aí eu vou acabar fazendo uma conversa mais curta vlamir como é que você tá bom dia meu caro então seguinte é eu andei conversando com com várias pessoas que tiveram em grupos de de whatsapp dos caminhoneiros conversando com alguns dirigentes sindicais inclusive aqui o aladi tá falando alvadí tá falando dos petroleiros petroleiros entraram em greve iam fazer uma greve de setenta duas horas foram punidos pelo tribunal superior do trabalho numa decisão histórica nunca o tribunal superior do trabalho é colocou multas é nos valores colocados na na sentença em relação a greve petroleiros de dois milhões por dia é agora o andré está dizendo que tem vai ter um mato dos petroleiros na sede da petrobras hoje né a partir das 12 horas e mas de alguma forma mesmo eles tendo recuado os petroleiros têm que comemorar bom dia fernanda porto alegre presente aqui com a fernanda eles têm que comemorar a demissão do parente né ela entra é ela é parte desse enredo de um movimento que começou bom dia usa que começou com os caminhoneiros petroleiros que se alastrou né que levou os petroleiros a chamarem uma greve que teve também é o movimento forte nas escolas particulares por exemplo aqui de são paulo e foi ganhando outras categorias em outros estados muitas categorias estão em processo de mobilização e há uma tendência na minha opinião é que esse processo se intensifique se não tava fácil por temer a partir do que foi essa greve dos caminhoneiros e do susto que ela deu no setor econômico no setor financeiro nas elites brasileiras eu acho que hoje pelo que eu conversei não acho não eu tenho informações de que muitas categorias estão começando a debater fazer movimentos e paralisações para os próximos dias e para esse mês que 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 a gente tá entrando né então é possível que haja uma largamento disso e que isso construa aí é é amplifique é a atual crise político-econômico essa crise não é só política engana-se quem dizia que essa crise era só política que bastava tirar Dilma essa crise foi produzida no laboratório da política por pessoas que queriam impeachment que pessoas que queriam derrubar a possibilidade de o PT terminar aquele mandato e o lula ser eleito em 2018 isso é um fato da história mas a partir do momento que foi se empurrando para isso para esse para esse para esse cenário de turbulência e de conflito quase impossível de ser mediado você começa então a trazer economia junto e aí fica começa a ficar difícil colocar ela nos trilhos de novo é isso que tá acontecendo porque é um setor da economia que ganha nesses processos de crise quem é um setor da economia que tá ganhando muito ninguém não preciso aqui né não sei nem dizer é o setor financeiro não sei no momento de crise eles conseguem ampliar suas taxas de juros eles conseguem é passar se apoderar de de outras outras áreas eles conseguem fazer construir soluções econômicas para passar até ações e empresas rentáveis eles conseguem por exemplo forçar a privatização de setores essenciais como a saúde como a previdência é conseguem impedir que programas de distribuição de renda sejam realizados porque isso nada interessa a eles interessa uma economia mais enxuta privatizada com pequenos grandes players que toquem tudo então esse setor ele agora ele tende a tentar forçar a barra para que não haja não haja um processo de rearranjo das forças produtivas no brasil ea gente está vivendo esse dilema né e o setor produtivo como é é um setor digamos de pouca consistência no brasil porque aqui é o setor produtivo é rentista né o setor produtivo ganha com com aluguel de imóveis com com aplicações financeiras é assim não precisa produzir né então esse setor também acaba não emparedando que era aquele que podia fazer a resistência à luta tem tem além disso que eu esse mês deve se configurar muito nessa nessa pegada tem tem duas outras coisas que eu gostaria de conversar rapidamente com vocês eu fiz um texto falando sobre a possibilidade do patruz ananias vira ser o candidato do pt nas próximas eleições tem muita gente pô mas como assim patruz ninguém conhece etc eu não disse que o patruz será o candidato quem é o meu texto sabe disso eu disse que ele passou a ser considerado uma possibilidade ele ele estava assim digamos ele era listado por um em cada dez pessoas que você falava de dirigentes a deputados do pt nos últimos 15 20 dias vários passaram a citar o nome dele com quem eu falei e alguns dizendo que seria talvez o cara com maior potencial eleitoral de todos per por características como ter o apoio da igreja católica e ser de minas gerais mas que assim havia muita dúvida em relação a ele o patruz não é um cara do establishment político do pt ele é um quase suplicite minas gerais quase um tarso do rio grande do sul seja um cara que é uma liderança importante mas que não não tá ali na organicidade do do partido então por isso o nome dele tem restrições como do adade também tem restrições mas as pessoas começaram a falar mais sobre isso é nos últimos tempos mais sobre o nome dele e sendo assim o o eu fiz um post tratando dessa questão tratando dessa questão ou alguns petistas evidentemente que é tem um grupo que que passou a entrar nessa coisa de que não existe plano b isso isso assim é da baixa militância entre os dirigentes do partido com todos que você conversa em off evidentemente que as pessoas se o lula não for candidato nós teremos candidatos o que significa dizer que tem plano b não tem essa já se o lula não for a gente não disputa isso é muito residual eu encontrei uma pessoa que falou isso e hoje ela tá fora da direção do partido há muito tempo então assim as pessoas estão discutindo plano b hoje saiu o nome da glase como esse nome que a partir de uma uma nota do estadão eu falei com a glase a glase deu risada que não tem nada a ver que a garota que fez a matéria não a procurou que não tratou do assunto e que isso não faz sentido algum segundo ela né os nomes que estão na discussão são então esses que vêm sendo listados é o adade o jacques wagner é o celso que teve uma redução de de comentários acerca dele e o patruz que começa a se construir por conta das características da disputa quando você vai para uma disputa eleitoral você olha o cenário às vezes o candidato que você escolhe quando você não tem um candidato já colocado por exemplo se fosse o lula o lula acabou e pronto mas você vê o psdb está discutindo agora se é o alquim ou não que seria naturalmente ele ele é o nome é que foi quatro vezes governador de são paulo é o presidente atual do partido mas o seu nome está em discussão porque o cenário eleitoral é aquela coisa que a gente fala tem interno ponto para alguém colocar precisa achar aquela pessoa que cabe no terno parece que o terno não é para o alquim tá largo tá apertado não é isso que o eleitorado quer então o psdb começa a debater nomes no caso do pt sem o lula se não for aliança com ciro que a grande maior maioria da militância é petista rejeita e assim também os dirigentes também acham que o partido tem que ter um candidato então se não for eles vão é provavelmente escolher entre esses nomes e aí passa-se a discutir sim a candidatura do patroos eu quero dizer isso porque teve muita gente né né que foi eu vou lá e botaria não assim é as pessoas é engraçado a gente quando faz colunismo político eu faço no blog a gente tem o hábito de conversar de ligar de fazer isso quase como uma tarefa é quase como escovar o dente a todo momento você tá falando com deputado tá falando com dirigente do partido de outros partidos do pc do b do às vezes você descobre com gente do pc do b coisas de que estão sendo discutidas dentro do pt porque eles foram procurados para alguma operação para ver se daria liga se saísse fulano ou beltrano tem tudo isso gente então não é apenas achismo dênis de oliveira tá aqui dizendo abraços rovai e viva o samba e a fabiana costa eu quero dizer aqui que eu que eu queria dar todo o meu apoio a fabiana que considero de uma gravidade imensos ataques que foram feitos a ela nas redes sociais né ataques em nome de um debate que pode ser é razoável se fazer mas que não justifica ação beligerante e covarde que fizeram contra a fabiana uma pessoa que é além de uma grande sambista uma mulher negra uma mulher que defende as raízes populares e afrodescendentes enfim e tem que teria que culturalmente falando sem a pessoa ideal artisticamente falando para assumir o papel da dona vonilar aí por conta é de um debate que começa agora a se realizar vindo importada um debate importado né debate importado é bom que se diga que que está se colocando dentro do movimento negro e que muitas pessoas o denis está aqui pode falar melhor do que eu do movimento negro rejeito né por achar que eles dividem esse tipo de coisa de ficar fracionando quem é mais negro do que o outro vai fracionar e diminuir o poder de fogo de luto e de resistência do povo negro a a fabiana acabou recuando eu acho que ela não deveria ter feito isso ela deveria ter assumido essa essa resistência ter significado ali ela ela tinha o direito de interpretar a dona ivoni e e me parece muito grave que a gente fique fernão dias meu querido tudo bem contigo fernão dias de bragança esse prefeito de bragança paulista o cristian a esquerda não vai se unir separado nos aí cristian tem uma questão que eu acho importante a risco da esquerda dividida não ir para o segundo turno eu acho isso sim eu acho que eleição de tocantins eu não acho que a cátia abril é de esquerda longe disso mas ela foi a candidata do pdp que é um partido no campo da saída de esquerda né e ela foi uma pessoa que esteve apoiando a ex-presidente de uma até o último segundo é ela fez um vitor vou falar disso é muito interessante essa tua provocação e é o ela teve com a dilma até o último segundo e poderia de repente ter apoiado o candidato do psd feito um acordo seja lá o que fosse se tivesse um porcento a mais dos votos o candidato do psd que ficou em segundo lugar com vício do pt teria ido para o segundo turno ele ficou em terceiro a cátia abriu pelo pdt em quarto e assim morremos todos afogados e tocantins fica com a direita e extrema direita no segundo turno vitor será uma excelente notícia a vitória a vitória dobrador lá no méxico as pessoas conhecem muito pouco a história do méxico no brasil né e talvez por isso não saibam que a esquerda nunca governou quer dizer o pri teve um tempo que foi de esquerda né mas assim nos digamos que nos últimos 30 40 anos os governos do pri foram muito mais centro direito direito e depois ganhou pano que eram um partido mais à direita do o pri não é um um defendia privatizações menos estado etc fez dois mandatos o pri voltou e agora o obrador está em primeiro nas pesquisas será uma excelente notícia assim vitor parinelli para a américa latina como também essa crise do governo macri como a ida para o segundo segundo turno do do candidato na colômbia que agora me escapa o nome é o pri foi meio social-democrata esquerda moderada acho que está sendo bonzinho comprível porque o o pri por exemplo é o prédio salinas de gotarra sabe vitor que não tinha nada de esquerda era um corrupto canalha de centro direito esse pri prevaleceu por um bom tempo na na história nos últimos tempos dos governos mexicanos é o petros o petros foi o segundo turno na colômbia tem chance de ganhar eles são 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 menores do que dobrador mas tem chance gustavo petro é que é esguerrilheiro tem toda uma história foi prefeito de bogotá enfim pessoas e pessoas assim então nós temos aí algumas coisas para esse mês de maio né vitor essa eleição do da colômbia eleição do méxico a situação da argentina ea situação do brasil né o brasil que pode é que pode sim ir é para um acirramento de conflito social sindical é essa minha é eu diria que hoje se eu tivesse que fazer uma aposta apostaria em novas greves e novos movimentos porque a situação do povo tá muito ruim e ela vai que o cara vai perdendo as condições inclusive de negociar suas ali familiarmente ou com vizinhos que onde ele pede um pote de açúcar no outro ele pede cem reais aí ele vai no bar e faz um fiado daqui a pouco não tem crédito mas ninguém não tem emprego e não tá arrumando emprego então a situação vai piorando na medida em que o tempo passa e economia não se recupera pro classe média ele deixa de pôr o filho no clube ele tira da escola particular piora mas ele não passa fome para o povo é fome né isso pode né levar a processos de convulsão em alguns momentos se os setores organizados entrarem no jogo convocando esse essa grande população para uma reação para mudar a situação do país a convocação de eleições o deputado senador jorge viana falou disso eu acho que ele tem toda razão a antecipação das eleições para agosto setembro seria a melhor saída do país eu acho que chamar uma eleição para agosto e posse em setembro seria razoável hoje em dia né então não nós estamos em maio lá não tem muito tempo já foi até agora é verdade mas muita coisa pode acontecer nos próximos meses porque as pessoas estão não só absurdamente revoltadas como estão muito massacradas por tudo que vem ocorrendo queridas e queridos é isso por hoje eu fico aqui peço desculpas pelo atraso amanhã estarei aqui às 11h30 e já tentando fazer pelo youtube também porque infelizmente como a gente fez pelo face hoje o resultado foi bem menor a gente consegue fazer coisas melhores fazendo face youtube beijos a todas beijos a todas e a todos e aí